A verdade é que as campanhas publicitárias são uma ferramenta importante para alavancar vendas de público. Com o impulso das redes sociais, se tornaram também um poderoso mecanismo de transformação social. Um dos exemplos é o papel da publicidade na conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Bora saber mais sobre isso? Hoje, nesse InsiderCast, a gente recebe João Vitor Guedes dos Santos, Head de Marketing da Johnny Walker na Diágio para Brasil, Uruguai e Paraguai. E Insiders, sejam bem-vindos, assim como o João, seja bem-vindo a esse episódio do InsiderCast, João. Muito obrigado, Bah. É um prazer estar aqui com vocês, trocar um pouco de ideia. O prazer é nosso. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui com você. E, para começar, eu já queria te fazer uma pergunta, João. Você foi incentivado ou inspirado por alguém para construir essa carreira no marketing, na comunicação? Como é que surgiu a sua paixão por comunicação? Bom, as inspirações vêm de diversos lugares. A minha carreira é pouco tradicional e pouco linear. A minha formação inicial é jurídica. Eu fui advogado durante alguns anos e comecei na Diágio dentro do departamento jurídico. O que eu comecei a observar cada vez mais é o poder de transformação que o marketing tem e que a comunicação tem. E comecei a entender o que isso conecta comigo e com o meu propósito. Eu acredito que todos nós, todos os seres humanos, somos agentes de mudança. E a gente estar aqui pode construir uma sociedade melhor. E entendi que o marketing me dava escala dentro disso. Então, comecei a almejar a migração de carreira buscando essa escala. E dentro dessa jornada, eu tive várias pessoas, marcas, referências, instituições que me inspiraram nessa construção positiva de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Então, o direito me nutriu um pouco disso, me apontou esse norte, meus primeiros passos iniciais foram buscando isso, uma sociedade mais livre, justa e igualitária, está dentro da nossa Constituição. E encontrei no marketing, na comunicação, uma ferramenta muito forte para conseguir fazer isso com uma escala maior, às vezes, do que a morosidade que o direito oferece pelas burocracias que o nosso sistema nos traz. Então, tenho várias pessoas que eu poderia citar aqui como inspirações, profissionais, gestores, que foram me apontando e mostrando que era possível construir marca, performance com uma mensagem positiva, construindo isso que é o meu propósito e transformando não só as pessoas que interagem com as marcas, mas os receptores das mensagens das nossas marcas. João, já começamos muito bem esse bate-papo, eu acho que a gente vai ter uma troca muito bacana aqui nesse episódio de hoje, mas nós não estamos sozinhos aqui, eu vou chamar eles, os nossos meninos do InsiderCast, primeiramente ele, o nosso menino de ouro, o nosso alecrim dourado, diretamente de Oz Valley, porque Oz agora ganhou um novo título, Oz, para quem não sabe, é a cidade de Osasco, mas aqui carinhosamente chamada de O Mundo Maravilhoso de Oz, que agora é Oz Valley, ele que vem diretamente nos voos, nos braços e nas asas de uma pombinha, porque o que? Oz é a cidade dos pombos? É a cidade do cachorro-quente? E a cidade dele? Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao InsiderCast! Que maravilhoso, eu já estou, vou montar aqui a minha startup de cachorro-quente, acho que vai dar muito dinheiro aqui, e por que não servir Johnny Walker aqui na minha área? Keep walking Johnny Walker, já vamos começar aqui, assim, o episódio com o slogan da marca, entendeu? Vai ser um sucesso esse negócio, mas eu acho que a marca tem que chegar lá também em Las Vegas, você acha também, não? Olha, é o Las Vegas em Santos. E aí fez o que? A gente fez o padrão InsiderCast, mas ele, o rei de Santos, toda a lachada santista, litoral e adjacências, o menino das luzes de Las Vegas, só que particular. Pô, então Lúcio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast! E aí, pessoal? Gostei da e-tudo, só do Fábio aí, sobre a startup, das pombinhas, cada dia melhor! Topo a ser sócia desse empreitado também? Olha, eu só vou ser sócia desse novo empreitado, desse novo investimento, se o logo tiver duas pombas carregando um dog. Nossa, demorou! Porque aí é a essência da empresa, entendeu? Aí, ó, vai ficar sensacional! Mas, gente, vamos começar o nosso bate-papo aqui? Então, vamos lá, deixa eu mudar a câmera aqui para o nosso novo Direito Insider. Pode mudar! Deixa eu colocar o João aqui, pronto! Eu já tenho uma pergunta aqui, né? João, durante a sua apresentação, você falou sobre todos nós temos o poder de ser agentes de transformação, né? Eu queria, partindo desse princípio, eu queria saber o porquê, exatamente, é importante a publicidade exercer um papel de conscientização na preservação do meio ambiente. Eu acho que passa por sermos agentes de transformação, mas você poderia explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto? Claro, eu acho que a sociedade vem convergindo para um ponto que é super importante, né? As novas gerações, até as gerações mais conscientes, sabem da responsabilidade que a gente tem no cuidado do meio ambiente, no cuidado um dos outros, e cada vez mais isso vem se fortalecendo. Acho que gerações antigas tinham menos essa preocupação por conta da abundância de algumas coisas, da abundância de matéria-prima, mas cada vez mais isso se torna mais urgente. E a gente vem sofrendo na pele a degradação que nós mesmos causamos, ou outras gerações causamos no meio ambiente. Com a conscientização da sociedade, das novas gerações, isso se torna ainda mais crítico. Então, a convergência que aconteceu é um consumidor que quer saber cada vez mais o porquê uma empresa e uma marca faz algo, como uma empresa e uma marca faz algo, muito mais do que o que simplesmente ela está fazendo. Então, isso tudo vem com a ambição expectativa de cuidarmos mais do local que nós estamos para a manutenção e a existência de um futuro. Então, hoje eu vejo que cada real é um voto, e o consumidor escolhe com muito mais consciência onde ele está colocando o dinheiro dele. Então, isso força as organizações, as empresas e as marcas a serem mais cuidadosas com a nossa sociedade e com a sustentabilidade, serem mais conscientes com aquilo que elas fazem, porque é um critério de escolha dos consumidores, e vai ser cada vez mais um critério de escolha do consumidor. A difusão da informação, a acessibilidade de informação, isso tudo facilita a escolha mais consciente. Então, dentro dessa perspectiva, hoje a sustentabilidade das próprias organizações, das próprias marcas, está conectada, intimamente conectada com a sustentabilidade do meio ambiente e como elas tratam o meio ambiente. Então, essa convergência aconteceu e cada vez mais as empresas precisam fazer isso, porque é o certo e porque é o que se espera. Poxa, João, já estou pensando aqui na minha startup de cachorro-quente, o que eu vou fazer? Para não fazer greenwashing, como falam, publicidade sem o fundo ali, no terceiro setor. Já estou pensando aqui em usar papel deodegradável, como que eu vou divulgar isso? Mas acho que eu vou aprender esse episódio com você. Você não gera isso, pô. Pode falar, João. Não, já tenho ideia para o Fábio. A gente fez, no começo desse ano, uma iniciativa que se chamava Seawalkers. Nós analisamos 10 startups que têm impacto socioambiental, junto com a Fundação Dom Cabral e a Innovation Latam, para identificar essas startups que estão movendo, que têm sustentabilidade como propósito de existência. Uma delas se chama Já Fui Mandioca. E eles fazem o copo 100% biodegradável a partir das cascas da mandioca. Então, é uma mandioca que vira um copo, que vira uma mandioca e entra nesse fluxo. Então, para a sua barraquinha de cachorro-quente, ali o refrigerante ou isso, você pode servir no copinho de mandioca. Você já deu a ideia aqui para crescer o negócio e já usou esse método. Eu queria perguntar para o João, antes da próxima pergunta do Fábio, dá para tomar um Johnny Walker nesse copo também biodegradável? É super ok? Com certeza. Com a consciência tranquila, ainda que você está fazendo bem para o meio ambiente, enquanto está curtindo um drink saboroso. Uns bons drinks, né, João? É isso aí, é isso aí. O Fábio pode ser o alecrim do nosso drink, não só o alecrim da lavoura, o alecrim do nosso caibão. Não só o alecrim dourado do Insidercast, mas também aqui com ideias inovadoras. Vai ser sucesso total, hein, João? João, e você acha que é uma tendência as marcas cada vez mais se engajarem? O público está pedindo mais. A gente vê que o público está cada vez mais... Você comentou das gerações antigas e as gerações mais novas estão cada vez mais preocupadas, porque, assim, emissão de CO2 hoje é uma grande discussão e a publicidade vem cumprindo esse papel. Você acha que é uma tendência da publicidade também cumprir esse papel de engajamento para as pessoas? Eu acho que é uma necessidade. Mais do que uma tendência, é uma necessidade. E não adianta ser o greenwash. Não adianta fingir que está fazendo. Hoje as pessoas buscam e estão cada vez mais preocupadas em achar a verdade. E conseguem. A gente sabe toda a polêmica de fake news, etc. Mas é possível encontrar e identificar a genuinidade de uma ação ou de outra ou o quanto uma ação é oportunista. Então, é uma necessidade não só comunicar dessa forma, mas agir dessa forma. João, eu queria saber agora de você quais as campanhas que foram case de sucesso para você aqui no Brasil ou até no exterior com essa temática de sustentabilidade. Bom, tem alguns case que eu gosto e admiro bastante. Tem várias startups e empresas que nascem com esse propósito que eu gosto muito. Nós temos aqui dentro do nosso pool aqui de parceiros. A União Croma Marca que se constrói através de parcerias. Várias empresas e startups que têm sustentabilidade como propósito. Eu vou falar das grandes organizações, primeiro, que me inspiram bastante. A Natura, que faz isso já há muitos anos. E faz isso muito bem feito. Que tem dentro do seu core proteger não só o meio ambiente, mas as comunidades que estão ali em volta da matéria-prima delas. Então, a Natura tem vários cases que são exemplares e inspiradores. Então, dentro da sua primeira pergunta, o que me inspira? A Natura é uma empresa que me inspira. A Heineken tem algumas iniciativas que fizeram, inclusive, junto com a Natura. Fizeram uma no Rock in Rio, alguns anos atrás, onde tinha toda essa política da logística reversa dos copos que eram usados no evento. E a própria Diário tem alguns cases de Glass Good, que é um programa também de logística reversa, onde a gente se preocupa com recolher os vidros que a gente deixa e que o nosso processo produtivo e nosso processo de consumo coloca no meio ambiente. Então, são vários cases em que entregam uma solução para o consumidor também, entregam uma facilidade para o meio ambiente e conseguem girar essa roda de uma forma bastante sinérgica. Então, tem vários parceiros que eu poderia citar aqui. A Lab77 é uma empresa de slow fashion. Eles desafiam o modelo de fast fashion. E, falando de tecnologia, eles usam parte da casca da banana para fazer uma coleção de Johnny Walker. Johnny Walker, roupas que tem o Keep Walking, tem os nossos rótulos a partir de dejetos de casca de banana. Tem uma outra que chama Paco Bai, que ela é preocupada também com itens mais duradouros para o consumo de bebidas, para copos, garrafas térmicas. Também criaram uma coleção de Johnny Walker específica para isso. Tem uma outra parceira que tem um case super legal, nosso já de sucesso, que chama Woods. Eles fizeram óculos de madeira a partir do barril de uísque. Então, nós temos óculos feitos a partir do barril de uísque, que as pessoas dão dúvida útil ao material que faz parte da nossa matéria-prima. Então, dentro do nosso legado de ser mais sustentável do grão ao copo, eu falei aqui alguns pontos. A gente passou pelo barril, falou do copo, onde a gente vai construindo esses que existem também, junto com diversos parceiros. O importante é reconhecer que é muito difícil a gente fazer tudo sozinho. Então, a gente vai agregando essas pessoas, assim como a gente está aqui nesse grupo trocando ideia, porque daqui surgem outras ideias e outras possibilidades para construir um mundo mais sustentável e melhor. A startup de cachorro quente vai bombar depois desse papo, pessoal. Nós vamos construir uma coisa matadora aqui em Oz. João, a gente tem uma pergunta agora um pouco mais pessoal, que é a pergunta coringa. A gente vai quebrar o protocolo hoje, geralmente a gente pergunta o número, mas não tem como te perguntar. Eu acho que já deve ter te perguntado isso, mas a gente vai perguntar aqui no Insidercast. O que move você? Além de tudo que você está falando da sustentabilidade, o que move na sua vida, na sua vida pessoal? Olha, a minha principal crença, foi o que eu falei um pouco aqui no começo do nosso papo, é que nós, seres humanos, não conhecemos a nossa capacidade. A nossa capacidade é ilimitada e ela pode ir para onde a gente apontar, para onde a gente quiser. Então, acredito que somos todos nós potenciais agentes de transformação. E o nosso potencial é desconhecido. É nisso que eu acredito. Então, tudo que eu faço, tudo que eu toco, é de alguma forma para ser exemplo ou para potencializar a busca dessa evolução, ou keep walking. Por isso que hoje eu sou muito feliz na cadeira que eu estou, com a marca que eu atuo, porque ela se tornou uma ferramenta de expressão do que o João acredita. Então, eu me expresso através de Johnny Walker, porque é uma marca que fala em passos ousados, em direção do progresso coletivo. E é isso que eu acredito. É como a gente consegue caminhar, evoluir, se desenvolver para o progresso que a gente acredita. E aí existem nuances do que é progresso. Para mim, hoje à noite, o progresso pode ser fazer um arroz sem queimar. Vai ser uma baita evolução para mim. Mas é essa a perspectiva. Não precisa ser aquele progresso intangível, super aspiracional. Ele tem nuances do progresso. Quando você abrir seu startup, Fábio, é um baita progresso. O Cleiton, quando eu trouxe o show de luzes aqui, já foi uma evolução para o podcast. Então, é esse tipo de coisa que me movimenta. E quando eu vejo a marca fazendo isso com as pessoas que interagem com ela e com as comunidades que a gente interage, aí eu estou no céu. Então, aí eu estou atingindo o meu propósito. O Cleiton queima o arroz todo dia, viu? O Cleiton na cozinha só entra para comer. A gente não faz nada, não. Putz, verdade. Eu sou terrível. Já tive uma época de cozinhar, mas hoje não. Pode falar, João. Não, Cleiton. Quando eu chegar e descobrir a fórmula desse progresso do arroz, eu passo para você que aí já passa os atalhos. O meu arroz é unidos, venceremos. Sempre está grudadinho ali. É gohan. Firme e forte. Aí você fala que é japonês. É gohan. É isso. É gohan. Gourmetiza um pouco, pô. João, acho que a grande mensagem aqui no episódio é de transformação. Seria essencialmente pegar algo que tem pouco valor e transformar em algo com muito valor. Sabendo disso, a gente descobriu que a John Walker também tem ações envolvendo medidas concretas voltadas à sustentabilidade, como a iniciativa The Beachwalker Project, que vem acompanhando um andarilho que percorrerá incríveis 2.030 quilômetros, recolhendo lixo a partir da Playa Carrasco, no litoral do Uruguai, até a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, para usar esses dejetos para projetos da marca. Eu queria que você contasse um pouco mais desse projeto para a gente, que parece ser muito interessante, e provavelmente ele deve ter catado alguns dejetos curiosos durante esse caminho. Você poderia contar um pouco? Cara, tem de tudo. É incrível. De sofá, televisão, um monte de coisa, cara. É impressionante. E ele relatando um pouco da trajetória, em locais totalmente desertos, totalmente inabitados. Então, foi um dejeto que chegou ao mar e o próprio movimento da natureza, das marés, levou para um lugar totalmente inabitado. O lugar que, na visão dele, era intocado pela sociedade, numa perspectiva de expansão da sociedade, tinha um dejeto humano ali, embora não tivesse nenhuma outra incidência de presença humana permanente. Então, isso é importante para a gente entender que as nossas ações ou omissões, elas têm impacto no mundo inteiro, está tudo conectado. Não adianta eu achar que a minha ação ou omissão aqui vai impactar esse meu microcosmos, a minha família, o meu grupo de amigos. Tem um impacto, e esse é um grande, uma forma poética de retratar isso, de que a nossa ação ou omissão aqui impacta lá na Escócia. E a ação ou omissão lá na Escócia impacta aí em Las Vegas. Então, essa sincronicidade é super importante e isso demonstra isso. E o que essa ação veio demonstrar, são os passos de agora que definem o futuro. Então, o futuro depende das ações de agora. E como a marca acabou de celebrar 200 anos, e a gente está mirando o futuro, os próximos 200, a gente sabe que os próximos 200 anos começam com ações de agora. É agora que a gente constrói o futuro. E essa ação foi uma ação ativa, que é o que a marca quer, de fato, agir, para ilustrar e demonstrar isso. E aí a gente vem, foi quase preparando o terreno para uma grande mensagem que a gente começa a trabalhar com muito mais força. Que são duas palavras que a sociedade talvez nunca tenha precisado ouvir e viver tanto. Que é a keep walking. Então, hoje a gente vem, essa ação Beach Walker preparou o terreno, o terreno vasto, né? 2.030 quilômetros, para a gente plantar essa semente do keep walking. Vamos caminhar e vamos olhar para frente, agindo em prol desse futuro melhor. Poxa, muito legal, João. E a gente já quer levantar aqui uns spoilers, né, Bá? Do João. Com certeza. A gente quer saber aqui as novidades que vocês estão preparando aí para o mercado. A gente adora um bastidor. É, exatamente. Uma exclusiva aqui para o Insidercast. O que vocês estão preparando aí para os próximos meses, John Walker, de interessante para a gente acompanhar? Tem bastante coisa legal chegando, pessoal. A gente está num momento super bom com a categoria, com a marca. A marca vem crescendo bastante e a gente está cada vez caminhando melhor com as nossas comunicações e com as nossas ações em prol do progresso coletivo. Então, a grande comunicação que a gente vai trabalhar nos próximos meses vai ser a keep walking. Esse é o grande spoiler aqui que eu dou para vocês. Como nós estamos fazendo isso? Nós estamos trazendo algumas pessoas que personificam o que é a figura de um walker. O walker é uma pessoa, uma marca, um parceiro, uma instituição que dá passo ousado, que age em prol do progresso coletivo. Então, nós estamos trazendo o Alok, que é um baita walker, que age em prol do progresso coletivo, tem uma preocupação com a sociedade de uma forma muito genuína. Estamos trazendo a Djamila Ribeiro, que também é uma pessoa que eu admiro muito, que trabalha ativamente em prol da equidade, de gênero, de raça. Então, nós estamos trazendo protagonistas, colocando o holofote neles e amplificando a mensagem e as ações que eles têm. Então, essa é uma grande iniciativa que a gente está fazendo. Vamos trazer o João Vicente, que é um embaixador também, que representa isso e faz isso com uma leveza, com um bom humor, que é igual a gente tem aqui. A Astrid Fontanelle, que é uma outra pessoa também, que foi se nutrindo com base em histórias de várias pessoas ao longo da trajetória dela e continua super otimista, me inspira muito ela. Então, estamos trazendo essas pessoas para difundir, personificar essa mensagem, mostrar que dentro de todos nós existe um walker que a gente precisa alimentá-lo, nutri-lo, despertá-lo algumas vezes para construir. Então, esse é o grande mote da campanha que a gente está trazendo agora. E a gente está trabalhando muito forte com uma comunicação de gifting, de presente. Então, no final, a inspiração da marca é que as pessoas deem passos ousados em direção ao progresso coletivo e você pode tangibilizar isso numa garrafa de Johnny Walker. Então, próxima vez que a Bá der um uísque para você, Fábio, ou que o Clayton der um uísque para você, Bá, um Johnny Walker para você, entenda que ele está dizendo, você me inspirou a dar um passo ousado em direção ao meu progresso. Então, é isso que a gente vai trazer uma campanha de presenteado super grande, super parruda, onde a gente materializa todo esse significado para a garrafa de Johnny Walker e dá esse prazer para quem está recebendo e dando um uísque de presente. Então, esse é um pouco do que a gente está construindo e trazendo. Então, com muito dinamismo, vai ter um lançamento também de um mashup, que são diversas músicas que têm Keep Walking na sua letra e traz esse ritmo e essa modernidade para Keep Walking, que também é super importante para a marca e a categoria hoje se conectar com as pessoas que têm esse dinamismo todo. Aos meus amigos, fica aí a dica de presente de Natal. Tá? Fechou. Tá bom, fechou. A gente manda uma garrafa cada um aqui para você sempre continuar no Keep Walking. Falando nisso, João, agora chegou a hora de a gente tirar um pouco do teu crachá de Johnny Walker para conhecer aquela página de trás da principal ali do LinkedIn. A gente quer saber o que que moveu, na verdade, quais foram os desafios pessoais e profissionais do João até aqui. Quem é o João? Conta um pouco para a gente o que que te trouxe até aqui e o que que fez você ter esse lado tão humano seu, assim. Tá. Olha, para mim é até difícil fazer isso, porque o meu crachá é minha identidade e a minha identidade é meu crachá. Eu trabalho numa empresa que valoriza, a Diage valoriza muito a autenticidade. Hoje me sinto à vontade de ser autêntico, de brincar assim como eu estou brincando aqui com vocês. É como eu converso com o nosso CEO, é como eu converso com a nossa VP de marketing. Então, meu crachá é minha identidade e isso eu fico bastante feliz. Tive vários desafios ao longo da minha jornada e nem sempre é fácil. Assumi, dei passos que foram difíceis. Eu consegui me manter estável, me desestabilizei, me vulnerabilizei ao longo da minha jornada. Fiz a migração de carreira, já tinha uma posição símil dentro da organização. Quando eu saí do jurídico para o marketing, eu fiz uma rotação internacional. Eu fiquei dois anos no time global de John Walker em Amsterdã, cuidando de algumas inovações de 200 anos. Foram desafios gigantescos. Desafios de eu estar inseguro se eu estava me expressando da forma como eu gostaria. Numa ciência que era nova para mim, numa língua que não era a minha língua materna, num ambiente muito mais escuro do que aquilo que a gente está, longe da minha família. Não foi fácil. Mas o que tudo isso me ensina, né? Que dentro dos desafios a gente cresce. E nos vulnerabilizar é o que nos torna humanos. E o que nos torna humanos é o que nos conecta uns com os outros. E a conexão uns com os outros é o que nos leva ao nosso maior potencial. Então, a minha trajetória, altos e baixos, o que eu aprendi? Eu aprendi que essas pessoas que você me perguntou no início, que me inspiraram, me ajudaram ao me reerguer. Eu me reergui mais forte e, com isso, consegui transformar mais coisa, com mais gente. E sei que daqui a pouco eu vou dar um passo que eu vou cair de novo. Só que não vai ser igual a queda antiga. Mas é nessa jornada. Então, o que me faz o João é um João que ri, é um João que chora, é um João que erra, é um João que acerta, mas que está procurando evoluir, está procurando aprender e tenta fazer isso com a maior leveza possível. Não puxo das responsabilidades. Às vezes, a regra que eu coloco para mim é a maior regra que eu enfrento, mas vou enfrentando isso com a maior naturalidade possível. E sei que vou descalibrar. Algumas vezes eu vou descalibrar. E tendo essa consciência, me deixa menos tenso em alguns momentos. Que legal, João. João, infelizmente, a gente está chegando ao final desse bate-papo. Foi muito rápido, mas também foi muito divertido. Mas antes de a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com você. Beleza. O meu recado final, pessoal, acho que a conversa foi muito boa. Eu consegui me expressar bastante. Agradeço a vocês a oportunidade. O meu recado final é keep walking. Abracem esse espírito. É um espírito que cabe para todo mundo, para qualquer um. Então, abracem esse espírito. A gente nunca precisou tanto dessa mentalidade de espírito. Esse é o meu grande recado. As minhas redes sociais. Bom, o meu LinkedIn é João Victor Guedes dos Santos. Meu Instagram, cara, eu acho que é jv.guedes com dois S. Eu acho. Não sei de cabeça. Eu tive que logar em outro Facebook aqui, que eu não sabia a minha senha de Facebook. Então, já está logado nos meus devices. Então, eu não guardo a senha. Eu acho que é esse, cara. Mas vocês me encontram fácil. Eu estou aí em qualquer esquina. E agora, com os ambientes e os bares voltando, vão me encontrar fazendo campo aí e celebrando a vida com bastante responsabilidade. Mas vamos me encontrar. Poxa, que legal, João. Olha, a gente te agradece por você ter cedido um espacinho na sua agenda para bater esse papo com a gente. Foi muito legal. Eu acredito que aqui, como insight, o que me veio na mente foi realmente aquilo que eu disse, acho que no meio do episódio, né? Foi um episódio ligado à transformação. E transformação no sentido de pegar coisas que a maioria das pessoas não vêem com valor e transformar em algo que tem valor, né? Eu acho que isso é sensacional. Deixa eu só mexer na câmera aqui, né? Porque, como sempre, acaba cortando a minha cabeça. Mas voltando. Cara, é muito legal esse movimento de transformação, de cuidar da natureza, de se importar realmente com o ambiente à sua volta. Eu acho que as empresas, elas necessitam realmente fazerem isso de maneira consciente e contundente, né? Não ser o greenwashing que o Fábio falou no episódio. Pelo seguinte, né? O consumidor está cada vez mais consciente das suas escolhas. E outra coisa. Talvez as empresas, elas percebam, né? Que fazendo essas iniciativas, elas criam novos meios de negócio. Por exemplo, a da casca da mandioca se cria copos. É o novo mercado que se cria ali. E a empresa que toma iniciativa e faz isso primeiro, com certeza ela vai se tornar lida no mercado se ela continuar sempre inovando. Então, empresas ou CEOs ou CMOs, sabe? Executivos nível C, pensem que sustentabilidade não é apenas uma coisa bonitinha. Já passou essa época. Não é uma coisa bonitinha de se fazer para a sua empresa ser feliz e happy para o mercado. Não, é uma coisa que pode realmente salvar a sua empresa e criar novos negócios. E que, em momentos de crise, esses negócios podem, como eu disse, salvar a sua empresa. Então, pense em sustentabilidade como uma maneira de tornar a sua empresa perene. Eu agradeço a vocês e os insights que não assistiram até aqui. E, Fábio, é com você. Poxa, Cleiton, muito obrigado. Foi muito legal esse episódio, João. Obrigado pela tua presença. Ficou vários insights aqui. Estava brincando a questão da startup do cachorro quente, mas aqui no InsiderCast a gente tem um grande propósito, né? Que é estar muito ligado ao S, né? Do social, né? No ASG, que é de promover uma transformação nesse mundo corporativo, tornar-lhe mais humano, ter mais amor no mundo corporativo. E a gente procura trazer profissionais como você, João, para mostrar um pouco desse lado por trás das marcas também, para também inspirar as pessoas nesse grande movimento de humanização que ganhou força agora durante a pandemia. E tudo que você trouxe, o propósito da Johnny Walker, a marca em si, está muito alinhada do que a gente pensa também. O aprendizado constante é se manter em movimento, é se transformar. E foi muito legal conhecer um pouco da sua história como um ex-advogado, fez uma transição de carreira, se desafiou também em mercados internacionais e se manteve em movimento. Quem se mantém em movimento atinge o sucesso, atinge o seu sonho, você é a prova disso. A gente está inspirado aqui com a sua história profissional e também com tudo isso que foi falado, da questão da publicidade, da publicidade de causa. E a gente está em movimento sempre. Foi muito legal esse papo, João. Foi muito legal estar com vocês hoje aqui em Sides. Foi muito legal estar com você aqui, Bah Rodrigues. Obrigado. Obrigada, eu, Fá, Cleiton, João. Muito obrigada por dividir aqui com a gente as suas experiências, os seus insights, os insights de Johnny Walker que estão por vir. E eu acho que você, como vou roubar um pouquinho do que o Fábio falou aqui no final, você uniu tudo que o Insidercast realmente tenta trazer aqui para os nossos insiders que acompanham a gente e é onde a gente está tentando cada vez mais chegar. Comunicação, transformação e humanização. Esses são os pilares aqui que movem a gente e, como o Fá falou, a gente quer transformar o ambiente corporativo num lugar ainda mais humano, com mais amor. Afinal de contas, o nosso lema não é à toa de que, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas. Como o João trouxe no lado da sustentabilidade, mas em todos os lados da vida, tudo é um certo efeito borboleta. Uma asa bate aqui e a outra, do outro lado do oceano, do outro lado do planeta, vai bater também em reflexo, a primeira. Como ele trouxe aqui na questão sustentável da coisa, se a gente também começar a transformar o nosso dia a dia, o nosso jeito de ser e humanizar cada vez mais, isso vai mudar, consequentemente, tudo que vier depois. Por isso que eu brinquei lá no começo do episódio que esse episódio com o João ia ter muita sinergia com o que a gente fala aqui, com o que a gente tenta trazer cada vez mais para vocês e que a gente continue sempre em movimento, cada vez mais, sem parar, sem olhar para trás, para a dificuldade. E se por um acaso surgir uma pedra no meio do caminho, pula e continua. Eu acho que é esse o recado que fica aqui hoje. Queria agradecer mais uma vez ao João, queria agradecer a Lu, que indicou o João aqui para a gente também, e queria agradecer a vocês, insiders, por mais esse episódio aqui com a gente e já estamos na décima temporada, rumo aos 200 episódios em menos de um ano. Vocês acham que a gente não está continuando? A gente continua andando aqui, sempre para frente, sempre keep walk. Eu vou fechar aqui o episódio de hoje com o bordão da Johnny Walker e agradecer mais uma vez pela companhia de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, arrobainsidercast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e mandem o seu e-mail para o nosso contato, arrobainsidercom.com. A gente se encontra no próximo Insidercast. Insidercast.